Bom, vais fazer o seguinte, os teus colegas de plateia vão dizer três profissões, as que eles quiserem. Nós, eu vou ser entrevistado por eles os dois, começando na primeira profissão que o público disse. Tu vais estar aqui, Bárbara, ali daquele lado, muito longe, Ricardinho, se não te importas, e enquanto eu estiver a ser entrevistado na minha primeira profissão, quando tu quiseres, bates uma vez, e eu passo automaticamente para a segunda profissão. Quando quiseres, bates, passo para a terceira, volta à primeira, segunda, terceira, tu é que coordenas mais ou menos o meu ritmo. Está bem? Combinado, Bárbara? Vamos embora, o portas-te deslocar até ali. Não precisa nada, Bárbara. Microfone, podes dar ao Ricardo. E um beijinho também. Ricardo, se não te importas, agora convosco, três profissões, por favor. Trolha. Trolha. Padeiro. Limpa chaminés. Já vamos à tua, meu... Então temos um trolha, um padeiro e o limpa chaminés. E o limpa chaminés, por esta ordem. Eu agora vou ser entrevistado por eles os dois, sendo um trolha. Quando a Bárbara quiser, bate, eu passo automaticamente para a padeira. Quando ela quiser, bate, passo para limpa chaminés, volta de trolha e assim sucessivamente. E este jogo chama-se entrevista. Até já. Até já. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Bem-vindos às entrevistas Cenex. Connosco hoje temos o senhor... José Manel. José Manel. José Manel Trolha. Malta o chamou-me assim. Que é trolha, não é? É, senhor. Há 22 anos. Trolha. Um gajo faz à terceira cacetada, um gajo está... Aquilo tem uma largura deste tamanho, não é? Um gajo faz à primeira vez. Uma, duas, três, à terceira... Calma, Bárbara. Senão isto vai ficar uma improvisação de precoce. A Bárbara sim, diz, não faz, mas bate muito bem. É, pá. Pum, 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 pum. Isto é a ejutulação de precoce. E então? Íamos num limpa chaminés. Quando quiseres, Bárbara, eu limpo chaminés e eu começo a limpar aquilo. Mas todo nu, não é? Todo nu. Eu sou o primeiro limpo chaminés que eu limpo a todo nu, é verdade. Chego lá abaixo e eu saio sempre na lareira. Normalmente, a lareira fica assim, não é? A minha frente. O forno, o forno, o gajo que é padeira. Exatamente. Tenho um forno deste coiso e tenho o pão lá dentro. Quando eu sei que faz o barulho das casas, é porque se o alicerce estiver mais inclinado... Aqui é só fazer barulho, exatamente. O que é que eu faço? Mete o alicerce outra vez e começo pelo pilhado. No pilhado é mais complicado. Tem que ser telha a telha. Eu sozinho, eu sou trolha sozinho. Quero dizer, sou limpo a chaminé. Mas normalmente... Mas, de vez em quando... Não, tem que ser limpo a chaminé. Pronto, por cima, aquilo, tem um liquidozinho. Uma pessoa mete um líquido dentro da chaminé. Mete um liquidozinho lá para dentro do pão. E pressa, a passar. É o fermento. É o fermento. É o fermento. Começo com as mãos tal, 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 tal. Faço um cacete, por exemplo. O último cacete que eu fiz neste tamanho. Mete no forno, mete um dentro aos trinta e tal graus. Ah, um ar-condicionado, aos trinta e tal graus dentro da casa. E eu, a fazer o chão da cozinha, mas depois de subir para o chaminé. Mas primeiro tinha... Ah, mas a cozinha subiu para o chaminé. Uma chaminé tinha, 20 e tal metros de altura. E eu, dentro do chaminé, tum, tum, o pão, o pão aqui. Amassado. E eu amassa o pão. É tipo... Pisa, italiano. Pisa. Amassa o pão todo em cima. O pão que estava feito era um pão de máfra. Mas é que o senhor faz umas carcaças de uma forma peculiar. Faço umas carcaças mais pequenas que as outras. Olha, não são carcaças, não são mais... Isso é carcassinhas. É carcassinhas. Mete lá dentro, da casa. Os pilares a agarrar naquilo. E o que é que eu penso? Tem que fazer os parafusos, não é? Parece que os parafusos. A porta é sempre a última coisa a fazer. Ah. Construa a porta. Ah, tal, tal, tal. Mete a porta. Quarto prego sempre. Um destalado. Pum, pum, pum. Tau, tal, tal. Dentro da chaminé. Se aquilo não fizer barulho, é de tal hora. Está limpo. Uma vez apanhei um pai na tal lá dentro. Ah. Um pai. Todo nu. Todo nu. Dentro do fogo do pão. É, pá. Ok, obrigado. Bem-vindos às entrevistas sem. Bem-vindos às entrevistas sem.